Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Cara, senhorita Lulu, humildemente a convido para minha nova casa. Assinado, Sr. Dal. Ah, senhorita Lulu! Ah! O Sr. Dal mora bem aqui nessa casa. Eu vou avisar que a senhorita chegou. Espera! Bem-vinda! Puxa, são lindas! Muito obrigado! Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Não convidei vocês! Vão embora! Vão embora agora! Saiam daqui! Saiam! Olá, Sr. Dal! Senhorita Lulu! Bom, entre, por favor! Bem-vinda! Bem-vinda! Eles me ajudaram a encontrar sua casa agora mesmo! Não se importa se eu trouxer eles comigo! Eu sei que você é uma pessoa muito hospitaleira! Não! Não! É claro! Podem entrar, por favor! Opa! Opa! Senhorita Lulu, experimente o sorvete! Fui eu que fiz! Ah! Obrigada! Aqui! Pode experimentar primeiro! Obrigada! Eu esqueci a geleia! Eu não vou conseguir ficar sozinho com a Srta. Lulu por causa deles! Ah! Molho de pimenta! Aposto que vocês nunca provaram um sorvete tão saboroso quanto esse aqui! Obrigado! Senhorita Lulu, pode provar primeiro! Obrigada! Não! Eu... É melhor você não comer demais! Nós vamos jantar daqui a pouquinho, tá? Senhor Dal! O senhor está bem? Eu estou bem! Pode dar uma voltinha pela casa para conhecer! Oh! Tô ouvindo música! É! Toquem na minha TV! Me devolvam o controle! O que estão fazendo? Bom, o Sr. Dow está... É que... Na verdade, eu vou ensinar eles a dançar. Legal! Baby Bones! Escrita mágica chinesa! Sr. Dow, pega isso! Crianças, comer com as mãos não é nada educado. É assim que se faz. Com talheres. Vou usar um garfo. E eu vou usar uma faca. Desculpe, eu sinto muito. Tudo bem. Com licença, um instantinho. Eu volto já já, gente. Servam-se à vontade. Servam-se à vontade. Parem de comer! Me dá isso! Me dá isso! Não coma isso! Uau! Nossa! O senhor é incrível, Sr. Dow! Sr. Dow! Sr. Dow! Vocês são tão irritantes! Saiam da minha casa! Mas... Não tenha medo! Vamos embora! Não, Sr. Ita Lulú! Não, não vá! Não, não vá!